Os bombeiros voluntários do Porto Novo em Santo Antão estão preocupados com a frequência de fogos numa área florestal em plena cidade do Porto Novo, que se situa próxima da unidade de desalinização de água para o consumo. O representante dos bombeiros manifestou essa preocupação depois da ocorrência de mais um fogo, o quarto registrado nos últimos tempos, nessa zona florestal que fica nas proximidades da unidade de desalinização de uma zona residencial. Aliás, disse que foram os técnicos da empresa distribuidora de água que alertaram os bombeiros para mais este fogo nessa zona da grande concentração de acássias americanas. Jair Soumoraes adiantou no intento que já começaram a ficar preocupados com essa situação, sendo que já são quatro fogos florestais registrados nesta zona e acrescenta que para já desconhece-se a origem dos fogos.